Música Vindo a Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Do Rei, Esposa e Filha, Real Virgem Maria, eleita desde sempre, por Deus que tudo cria. Donzela Imaculada, morada do Senhor, o Espírito enviado, do céu vos consagrou. Sinal de caridade, que espelha tudo bem, a aurora da luz nova, como arca Deus contém. Delícias vos envolvem, na casa do Senhor, ó ramo de Jessé, da graça dando a flor. Ó pedra preciosa, estrela reluzente, do Espírito dos templos vivos, fazeinos transparentes. Ó virgem singular, louvor ao Deus trindade, que a voz dê os tesouros de sua santidade. Quem tem mãos puras e inocente coração subirá até o monte do Senhor. Ao Senhor pertence a terra o que ela encerra, o mundo inteiro com as sedes que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação, quem tem mãos puras e inocente coração, que não dirija sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos frontões e levai-vos bem mais altos antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o Valoroso, o Onipotente, o Senhor, o Poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões e levai-vos bem mais alto antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem tem mãos puras e inocente coração subirá até o monte do Senhor. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. Vós sois grande, Senhor, para sempre, e vosso reino se estende nos séculos, porque vós castigais e salvais fazeis descer ao abismo das terras, e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Vós, que sois de Israel, dai-lhe graças, e por entre as nações celebraio. O Senhor despeçou-vos na terra para narrar de sua glória entre os povos e fazê-los saber para sempre que não há outro Deus além dele. Castigou-nos por nossos pecados. Seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós. Dá-lhe graças com todo respeito. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. Nesta terra do meu cativeiro haveréis de honrá-lo e louvá-lo, pois mostrou seu grande poder, sua glória à nação pecadora. Convertei-vos, enfim, pecadores, diante dele vivei na justiça, e sabei que, se ele vos ama, também vos dará seu perdão. Eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festas e alegres louvai-o. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebraio. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação, pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios as estrelas, como num odre junta às águas do oceano, e mantém no seu limite as grandes águas. Adore ao Senhor a terra inteira e o respeitem os que habitam o universo. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre e os pensamentos que Ele traz no coração. De geração em geração vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Um rei não vence pela força do exército, nem o guerreiro escapará por seu vigor. Não são cavalos que garantem a vitória. Ninguém se salvará por sua força. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Por isso o nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Sobre nós vem a Senhor a vossa graça da mesma forma que em vós nós esperamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me qual noiva com suas joias. O Senhor a escolheu entre todas preferida O Senhor a escolheu entre todas preferida O Senhor a fez morar em sua santa habitação entre todas preferida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor a escolheu entre todas preferida És feliz porque creste, Maria Pois em ti a palavra de Deus vai se cumprir Qual foi dito? Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel porque a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos para salvar-nos o poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais recordando a sua santa aliança E juramento abraão nosso Pai de conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor em santidade e injustiça diante dele enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino pois irás andando à frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar o sol nascente para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Amém Celebremos nosso Salvador que se dignou nascer da Virgem Maria e peçamos Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Sol de Justiça que em a Virgem Imaculada precedeu como aurora resplandecente Concedei que caminhemos sempre à luz da Vossa presença Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Palavra eterna do Pai que escolheste Maria como arca incorruptível para a Vossa morada Livrai-nos da corrupção do pecado Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Salvador do mundo que tivestes Vossa Mãe junto à cruz Concedei-nos por Sua intercessão a graça de participar generosamente nos Vossos sofrimentos Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Jesus de bondade que pregado na cruz deste Maria por Mãe a João fazei que vivamos também como Seus filhos Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como nos céus Pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Oremos Ao celebrarmos, ó Deus a gloriosa memória da Santa Virgem Maria concedei-nos por Sua intercessão participar da plenitude da Vossa graça por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna Amém